O sol da guerra é o deserto, o fogo galete e alma de guerreiros O dedo de neve, é o espaço daquele, é o oibis que perdiçam o nosso olhar O sol do salão e o bandido do nordeste, o mal rachado no chão do aquel Corrões rachado para ir ao enxalar, reclamando o banjá Nas tabelas inteiras, de constata na avenida, da Ceará União E na vestida de Padre Miguel, Gustavo Arilão Eu vou enxergar o chão com a pragueira, eu vou enxergar o chão com a pragueira A vitória deixa lá, a nossa escola não deve nada a ninguém É feio do fogo da fila, me tem Eu vou enxergar o chão com a pragueira, eu vou enxergar o chão com a pragueira Eu vou enxergar o chão com a pragueira, eu vou enxergar o chão com a pragueira A nossa escola não deve nada a ninguém É feio do fogo da fila, me tem E lá vou eu, que lá vou eu, na seca do deserto, sol ardente Safona no compasso do repente, simbora que hoje vamos todos aqui Outra beijomância, e lá vou eu, na luz que alunia meu cervejão A bebe contra o som da cordeão, só eu vivendo o sonho das maradas É feio do fogo da fila, é feio do fogo da fila, eu vou enxergar o chão com a pragueira Eu vou enxergar o chão com a pragueira, eu vou enxergar o chão com a pragueira Ei, devoção, você que lembrou, Maria Eu de você, eu caminho da fé, e já amém Sala, amarelo, pedindo a bênção, amém, agora o meu padre O sal da terra é o teu cerveja, todo mundo ganhou Outro valente e a paz de guerreira, com dentro de um pé de casa do aqueira É o óbvio, te pediço, o nosso olhar Quem tem? O sol do céu invadindo o nordeste O mal achando o chão do apete O amostra, chás, maial e chalá, tem quadrinho, camajá As tabelas inteiras, de montalha, da camisa, pra ser a união E na mesquita de Padre Miguel, Mustafa e Lá Eu vou enxergar o chão da pragueira, eu vou enxergar o chão da pragueira Eu vou enxergar o chão da pragueira, eu vou enxergar o chão da pragueira Simbora, dois, vamos, trouxia, outra vez, João Márcia E lá vou, eu, a luz que alumina, a percepção A carne quando solta proteão Sou eu vivendo o sonho da velha E na terra do rapeste, junto ao cabelo da peste São mil e o barote de história, boa Romar de dia, trabalharia, nunca crescer Pensa por aí, pensa por aí, pensa por aí Sai do céu! Ei, teu poção, você que lembrou, Maria Eu, Juazeiro, é o caminho da fé Cristina Romé, Sara Marecho Eu, de Londres, sou da beca no meu quadro Ei, teu poção, você que lembrou, Maria Eu, Juazeiro, é o caminho da fé Cristina Romé, Sara Marecho É a vida, a metade, a beca no meu quadro O sal da terra é um deserto E 這個, povo valente, alma de guerreiro O medo defesa, claqueiro É um ódio de repetição, nosso irmão Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem gente, olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha Eu quero ter essa culpa aí, sai do céu, eu quero ter essa culpa aí, sai do céu Olha o gol Eu vou beber, eu chego pra greia Eu vou beber, eu a vitória é de já A noite o escuro não deve matar ninguém Vem gente, o povo da vila me tem Eu vou beber, eu chego pra greia Eu vou beber, eu a vitória é de já A noite o escuro não deve matar ninguém Vem gente, o povo da vila me tem E lá vou eu, que lá vou eu Tá seca no dedo, eu vou morrer Eu morro a mãozinha, eu sou o pastor do recente Se embora, quando vamos todos, outra vez não vou Tá seca no dedo, eu quero ter essa culpa Tá seca no dedo, eu vou beber, 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 eu vou me tem Uma noite de histórias de morrer, roubar-se de cavalaria. O caminhão é sério de duas artes digital, que vai além da imagina. Ei, tem emoção, você que vem com a marinha, é o Juazeiro, é o caminho da guerra. Que mal, né? Será a lei, é de uma bênção, é de cada um, vai do rei. Ei, tem emoção, você que vem com a marinha, é o Juazeiro, é o caminho da guerra. Que mal, né? Será a lei, é de uma bênção, é de cada um, vai do rei. Pois tá! O sal da terra é o deserto, todo valente ama de guerreiro, o pedro de festa, o baqueiro, é um ódio estivete, isso não é de cada um, vai do rei. Por essa, porra aí! E oourceiro, Seimar no Bronx o banco Dev agozul, Por hora acou eu, vai eijo noции, Windsor. Doc hanging em Vitória i44-x, e vai des Ihrpa related. Divina pra ser o Ananged, e nada domingado. O que que eu, Ali Felix! Pudupians agora! pathway la corona e aniversario. É o DR iiko Greg, é o V-OSO ROED. A vitória vem chamar A dor de escolha não deve dar pra ninguém Receita o povo da vila, vem ver É o boi vermelho, chega pra ver É o boi vermelho, a vitória vem chamar A dor de escolha não deve dar pra ninguém Receita o povo da vila, vem ver E lá vou eu, e lá vou eu Na seca do deserto só a tente Já fora no compasso do repente Se mora que hoje eu era lustrosia Outra vejuância, e lá vou eu Na luz que alunia meu sertão A meia que quando sou da cordeão Sou eu vivendo o sonho da vida E cabelo no abente, sudava na peste Não tem uma noite de choro Tomar-se de camararia Um cagaceiro de turbante de pão Que vai além da imagina Em devoção, você que nem vou, Maria É o suazeiro, é o caminho da fé E calma é Saramaneco Pedindo a bênção, a bênção, a bênção, meu padrão Em devoção, você que nem vou, Maria É o suazeiro, é o caminho da fé E calma é Saramaneco Pedindo a bênção, a bênção, meu padrão Pedindo a bênção, a bênção, o sol da terra é um deserto Ovo valente, alma de guerreiro O dedo que nos céus tá no bater É o antes que pediço o nosso olhar Pedindo a bênção, o sol do céu e guarde no apeste O cabra, biscoço O chão do hotel Com a chachada do maior Tem paquete, tamo já A chatea a noite inteira De um ombro da minha vida Eu quero ter alegria E na destino de Padre Miguel Não está farida É o bom, é o bom, é o bom É o bom, é o chefe, é o bagueira É o bom, é o velho A vitória vem já lá A noite inteira não tem nada Ninguém Recebe o fogo na pirâmide É o bom, é o velho 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 A vitória vem já lá A noite inteira não tem nada